Música Pensamos de volta com você nesse momento e eu quero mandar um alô muito carinhoso aos apóstolos da missão apostólica Luz de Cristo. Aqui em Manaus, na Cidade Nova, é o apóstolo Márcio, a sua querida esposa apóstola Sandra, também a missionária Fátima, a pastora Betsy, uma mulher muito especial, todas são especiais, a pastora Cleibe e essas mulheres de Deus, eu estive com elas ali na missão apostólica Luz de Cristo, sábado, agora passado, ministrando a palavra de Deus. E ali foi muito bom estar com vocês, queridos. E hoje também quero agradecer a minha amiga Socorro, ela sabe porque eu estou ali agradecendo, uma mulher de Deus. Um grande abraço, amiga, da nossa congregação, onde nós congregamos juntas. Que o Senhor te abençoe, amiga Socorro, você é muito especial. Nós vamos orar neste momento pela vida da Samara. Ela pede pelo seu filho Samuel, ele nasceu prematuro, com problema respiratório e precisa ganhar peso. Quer dizer lá para você, Samara, eu tenho um dos meus sobrinhos que hoje é um pastor, pregador, forte. Nasceu muito prematuro também, com problema respiratório, precisou ganhar peso. Ganhou, ficou bem e hoje é um pregador do evangelho. O Senhor tem a mão sobre o teu bebê, amém? Ele vai ganhar peso e você vai continuar orando por ele, amém? Vamos orar pela Rosângela, pela sua causa, Lucineide, pela causa da Rosângela, pela causa da Leia Fragoso, da Sandra, da Denise, pela causa da Rita Rodrigues e do Reinaldo. Me perdoe que eu não poder ler aqui, porque tem um pouco tempo, mas Deus sabe a tua causa, né? Ele sabe da porta de emprego, né? Dos três meses que você está desempregado, que você assiste todos os dias. Deus sabe quem você é, Reinaldo. E ele vai agir a teu favor, da mesma maneira com a Liliane, a sua causa, da mesma maneira com a Valsinete, a causa da Isanete, do seu esposo Luiz Carlos, da questão do Santana, do seu filho Alisson, a questão da Norma, ele sabe o que ela precisa, a causa da Marta da Silva, a causa da Maria da Conceição, pela sua saúde, a causa da Alessandra, que ela está pedindo por outras pessoas, pela libertação dos vícios, do Alexandre, por seu casamento, pela causa da Gisele, pela causa da Luzilene, pela causa da Ávila Flores, pelo seu neto. Deus está olhando hoje para a Marlene, lá no Rio de Janeiro, pelo seu filho Gabriel. Deus está lutando pela tua causa, Vera, para te dar mais sabedoria, porque ele sabe a tua situação que você passa com a tua filha. Deus é fiel contigo, Rita, e ele vai te dar vitória na causa do Levi, também, que está no CTI. Deus é fiel para curá-lo, o Senhor está contigo, Rosimar, com os teus filhos que estão desviados, continue orando por eles. Vamos orar também pelo Eglesson, pelo Fabrício, que estão bebendo. Deus é fiel para libertar Rosilene, também, pela causa do Diego, do Alessandro, estão presos numa penitenciária, mas Deus é fiel, porque quando uma mãe ora, Deus entra lá, e Deus transforma as situações. Continue orando, Rosilene e Luziane, pelas portas de emprego, pois está desempregada há mais de um ano. Deus é fiel e Deus quer abrir essa porta para você. Da mesma maneira que ele quer intervir também na questão da Kevin, na família da Valsinete, na questão também financeira da Sandra, na vida do Marcolino, na vida da Antônia Geina, na vida do Alisson. Bom, em todos que estão aqui mencionados, Deus é fiel para fazer infinitamente mais, não menos, mais. Deus, nosso Pai, nós chegamos na Tua presença, e nós chegamos em nome de Jesus, pedindo em nome de Jesus intervenção na vida destes jovens que estão presos naquela penitenciária. Senhor, tem uma mulher que está intercedendo, uma mulher que está na brecha por estes jovens. Honra a fé desta mãe, Senhor. Vai ali, Pai, transforma, muda a índole, transforma a circunstância, guarda, traz salvação e libertação. Nós oramos por aqueles que estão também, Senhor, no mundo das drogas. Senhor, só Tu podes libertar, libertar do vício da bebida, da pornografia, do fumo, das drogas, de todo tipo de vício. Nós oramos pelas famílias, oramos pelos filhos, oramos por aqueles que estão numa UTI agora, enfermos, que estão com problemas graves. Senhor, Tu és o Deus que cura pelas Tuas pisaduras, Jesus. Oh, Senhor, nós recebemos a cura hoje. Nós oramos nesta hora, Senhor, pela causa, Senhor, da Maria, da Conceição. Abre esta porta, Senhor. Abre a porta para a Luziane, Senhor. Abre portas de libertação na vida do Eteio Sumbarro, Senhor. Abre portas na vida do Gabriel, Pai, de salvação e libertação. Nós oramos agora, Pai. Colocamos a vida de cada um nas Tuas mãos. Venha dar graça ao bebê Samuel, esse bebê que nasceu prematuro, Senhor. Oh, toca naqueles pulmões que eles possam respirar, que ele possa engordar com aquela alimentação, com o leite, Senhor. Nós oramos e pedimos agora, Pai, pela vida do Alexandre, pela vida, Senhor, de todas as famílias, pela causa da Vera, Pai. Dá para ela sabedoria com essa causa difícil, com uma das Suas filhas. Nós pedimos a Ti, Pai. Nós pedimos, Senhor, agora para o Levi, que está naquela CTI, Senhor. Nós cremos que Tu podes alcançá-lo agora, Pai. Com cura, Senhor. Liberta o Isidoro e a Denise, Senhor. Continua fazendo a obra, Senhor, na vida, Senhor, da Isabel Floriano Batista. Curando ela, Pai. Na vida do José Timóteo, Pai. Na vida de cada um aqui representado. É o que nós te pedimos, Pai. E nós clamamos, Pai, pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu favor, Teu amor. Sobre cada um nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. 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 Fique na paz. Fique aí no propósito de Deus. E até nosso próximo programa, se Deus quiser. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.